Wilson, eu passei com um médico reumatologista, pois eu tenho uma doença que necessita o uso de cloroquina. E ele falou que eu precisaria fazer uma avaliação oftalmológica. Por quê? Cloroquina pode prejudicar a visão? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wilson e é um prazer ter você aqui com a gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre a cloroquina e o que ela pode ou não causar nos nossos olhos. Isso mesmo, pessoal. Cloroquina é a mesma cloroquina que foi motivo de polêmica algum tempo atrás em relação ao tratamento ou não do Covid. A cloroquina é um medicamento que já é usado há muito tempo em tratamento de doenças reumatológicas, como lúpus, artrite, enfim, tem vários usos normais da cloroquina. Por isso, é muito importante que as pessoas que vão fazer uso de cloroquina façam sim uma avaliação oftalmológica. Porque existem algumas alterações que podem acontecer. A maculopatia causada pela cloroquina é uma das principais, em que uma alteração no fundo dos olhos pode comprometer a visão dessa pessoa. Geralmente está associado ao tempo de uso e à dose. Sendo por isso, quando a pessoa usa por muito tempo em doses mais altas, aumenta-se muito a chance desse tipo de alteração de doença na retina acontecer. Mas é importante ver se a pessoa já não tem alguma alteração e também, depois do tempo de uso, fazer reavaliações para ver se existe ou não alguma mudança, alguma alteração que pode estar comprometendo devido ao uso desse medicamento. A cloroquina tem várias finalidades e algumas delas são para tratar doenças reumatológicas e isso pode alterar a visão. Por isso, converse com o seu reumatologista, com o seu médico que prescreveu essa droga, esse medicamento, para que ele recomende, para que você faça uma avaliação oftalmológica. Isso vai ser importante para prevenir alterações na sua visão. Pessoal, tem alguma dúvida sobre cloroquina, sobre doenças que podem interferir na visão, medicamentos? Deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para você. E se eu não souber, claro, vou tentar buscar a informação para trazer também aqui. Agradeço demais a atenção de vocês. Vocês são muito importantes aqui no canal e eu gostaria que vocês levassem essa informação para mais gente. Recomende, compartilhe esse vídeo para as pessoas que, de repente, podem estar precisando dessa informação. E também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim vocês nos ajudam muito e eu sou muito grato por isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá.